Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela Araújo, sou zootecnista, especialista em nutrição animal e a partir de agora apresentarei parte dos vídeos informativos da Agência Berrante. A partir de agora, todas as semanas teremos conteúdos relevantes voltados para a pecuária de corte e para a pecuária de leite. Aproveite, clique no link, siga o nosso canal e já ative o sininho para as notificações. Fique por dentro de tudo em primeira mão. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o ICBC, que é o Índice de Custos para a Produção de Bovinos Confinados. Esse índice é obtido a partir do levantamento de dados realizados pelo Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal da USP, principalmente nos confinamentos mais relevantes de São Paulo e de Goiás. A gente sabe, a partir do ICBC, que em dezembro de 2020 houve uma redução do custo da diária. Isso aconteceu por quê? Principalmente pela redução dos preços dos insumos. Nós sabemos que a maior parte do custo voltado para a produção de bovinos confinados está relacionado à alimentação. E o preço, reduzindo para milho, soja, sorgo e farelo de algodão, contribuem fortemente para isso. Nós sabemos também que é uma tendência esse aumento do uso de concentrado em dietas para bovinos confinados. Principalmente nos últimos 10 anos no Brasil. Atualmente chegando a cerca de 83% de alimento concentrado na dieta total dos animais confinados. Isso é muito importante porque aumenta a aplicação de tecnologias e é uma ferramenta, tanto para o produtor rural como para o nutricionista, para aumentar a lucratividade da propriedade. A gente sabe que aumentando a energia da dieta, comumente aumenta a produção de carne por animal. Voltando lá para o ICBC, quando a gente estava falando dos custos da alimentação que reduziram, principalmente por causa dos insumos, nós sabemos que 1,3% diminuiu em São Paulo e em Goiás houve a redução de 4,95%. Porém, 2020 continuou fechando em alta aí no ICBC, que é esse índice geral, sendo alta de 35% para São Paulo e 28% para Goiás. O preço dos animais de reposição diminuiu em dezembro, sendo da ordem de 5,8% para São Paulo e 1,8% para Goiás, o que acarreta a redução do custo total da diária de bovinos confinados. Você, produtor, você estudante, precisa ficar por dentro desses índices. Continue nos seguindo, porque vamos continuar falando sobre esses indicadores. Acesse o canal da Berrante e fique por dentro de tudo em primeira mão.